Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Estou mais uma vez novamente aqui na Manotende, que são os nossos parceiros aqui, que estão abrindo as portas do laboratório deles e do espaço deles para a gente fazer a montagem dos eletroblocks. E no último vídeo que eu compartilhei aqui com vocês, vocês viram todo o meu sofrimento para conseguir fazer o sensor de luz funcionar. E trago boas notícias, gente, trago boas notícias. Finalmente o sensor de luz está funcionando. Bom, falando um pouco sobre esse caso do sensor de luz, foi muito complexo. E foi uma construção de vários erros juntos para construir este maravilhoso desastre que foi o sensor de luz não funcionar de jeito nenhum. Vou pegar ele aqui para mostrar para vocês como que ele está agora, para vocês verem que mesmo funcionando dá até dózinha dele. Então observem que aqui na frente ele está bem bonitinho, bem bonitãozinho, como o bloquinho tem que ser, mas observem atrás como está o estado desse maravilhoso bloquinho. Olha isso aqui. É uma junção de gambiarra inimaginável mesmo, não é mesmo? E o pior é que como eu coloquei esses resistores aqui bem grandões em perninhas ali, em espacinhos que são para componentes SMD, então fica tudo muito sensível, não só de quebrar a solda ali e ele desconectar, mas de ele arrancar o padzinho ali da placa e acabar estragando a placa. Eu fiz isso com várias placas até conseguir fazer essa daqui funcionar. Para fazer o sensor de luz funcionar eu estraguei cinco placas, essa daqui foi a sexta placa e ela funcionou ainda bem. Contando um pouquinho como é que foi essa experiência de fazer o sensor de luz funcionar, na verdade ela foi muito desesperadora. Depois do segundo dia ali de trabalho que eu vi que não estava funcionando, o projeto não estava evoluindo, eu fiquei de verdade muito triste e eu me senti muito incapaz assim de conseguir fazer esse negócio funcionar. E foi até onde eu gravei um vídeo aqui para o canal, vou deixar linkado aqui em cima, onde eu falo sobre o quanto eu senti uma falta de experiência no mercado de trabalho para conseguir hoje executar a minha função nos eletroblocks, mas que também estou conseguindo essa experiência agora, então pontos positivos nisso, pontos negativos, então eu vou deixar o vídeo aqui em cima que lá já falei bem sobre esse assunto porque aqui a gente pode falar o que está acontecendo agora, como é que eu estou superando todas essas dificuldades. Eu fiquei também bastante feliz que vários de vocês mandaram mensagens apoiando e também contando que foi difícil no começo, o que é muito bom, sabe, poder compartilhar e poder ouvir de outras pessoas que também tiveram suas dificuldades, porque daí pelo menos eu não me sinto sozinha, né, não sinto que eu sou a única pessoa que não consegui fazer isso de primeira. Então dá um confortozinho no coração de que tudo bem, estou no caminho, estou no caminho do aprendizado, né. O sensor de luz eu acho que era o bloquinho mais crítico do kit, mas nós temos agora ainda um outro bloquinho que também vai passar por conhecimentos que eu nunca, 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 nunca explorei antes, que é o potenciômetro, né, que é esse bloquinho aqui, que tem esse componente que o objetivo é a gente conseguir controlar os atuadores, né, controlar o LED, controlar o buzzer por ele, né. Então a ideia é que quando a gente tem esse bloquinho aqui no circuito, a gente consiga deixar o LED mais forte, ou o motor girando mais rápido, ou mais devagar, né, conseguir de fato controlar os atuadores. Esse daqui é o último bloquinho que eu preciso fazer funcionar, todos os outros eu já consegui construir, identificar todos os erros, e fazer as anotações que depois eu vou utilizar na parte de reprojeto desse circuito, que eu tô muito empolgada porque nessa nova fase dos eletroblocks, onde a gente tá organizando todos os aspectos da empresa pra gente poder realmente fazer depois uma produção comercial, eu tô bastante envolvida e bastante responsável por participar dessa parte de projeto, e eu tô amando, assim. Então eu tô bastante até ansiosa, assim, pra esse momento de reprojeto dos bloquinhos, porque vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso também, vão ter vários desafios e eu quero muito conseguir fazer, quero muito adquirir esses conhecimentos. E qual que é o grande mistério aí desse bloquinho? Por que que eu tô tão um pouco insegura aí com ele? Porque ele utiliza, ele é o único bloquinho que utiliza um microcontrolador, né, então ele tem um pique aqui, e o fato de eu estar bem apreensiva com tudo isso é porque eu nunca mexi com um pique antes. Na verdade, nunca, nunca, nunca é uma palavra muito forte, né, porque se vocês verem um vídeo aqui do canal onde eu construí o meu próprio tamagotchi na graduação, eu utilizei um pique lá, mas foi em um momento, assim, muito tranquilo, onde eu tava em sala de aula e o professor constantemente ajudava a gente, então também era uma versão do pique que o professor conhecia muito, ele tinha muito domínio, então qualquer dificuldade que a gente tivesse, ele dava o suporte necessário e tinha todas essas informações pra passar pra gente. Já esse pique aqui que eu tô utilizando, eu nunca mexi nele, eu não conheço ninguém que já mexeu nele, então eu tô bem assim, de novo, no meio do nada ali, né, então vai ser muita pesquisa, muita leitura de datasheet, e muita reza braba, né, pra ver se eu vou conseguir fazer isso aqui funcionar. Pra ver, não, eu vou conseguir fazer isso funcionar, só não sei aí quanto tempo que vai demorar pra mim fazer isso funcionar, porque o sensor de luz demorou uma semana, exatamente uma semana, né, eu terminei, eu comecei na quarta passada e eu terminei ontem, quarta-feira, então uma semana de trabalho, foi triste, mas foi um sucesso. E esse daqui, então, vamos ver quanto tempo vai durar, eu espero que seja menos tempo, por favor, eu quero muito ver todos os bloquinhos funcionando, me livrar logo desse negócio. Bom, mas melhor do que falar, então eu vou mostrar pra vocês, o sensor de luz funcionando, né, essa maravilha, esse meu novo filhotinho que eu botei no mundo, tô muito feliz, muito orgulhosa aí com esse avanço no projeto, e um avanço intelectual também, né, um avanço de que, meu Deus, gente, sério, eu tive que estudar muita coisa, eu, tipo, real me esforcei e aprendi muita coisa com esse bloquinho aqui. É meio desesperador, assim, a gente se sente triste quando não consegue fazer as coisas funcionar, mas agora que elas estão funcionando e a gente começa a pensar no mundo com mais carinho e felicidade e menos ódio das coisas, a gente começa a perceber o quanto que a gente aprende quando as coisas estão dando muito errado. Porque, assim, contando pra vocês como é que foi a resolução desse erro aqui, o que tava faltando no nosso projeto, que tava faltando na nossa placa, era um divisor de tensão e que fazia com que as coisas não estivessem funcionando muito bem porque determinada parte do circuito tava aterrada, então eu não conseguia ter... então eu precisava que em um ponto tivesse uma tensão, mas na verdade não tinha, então parte do circuito tava desligada. E além disso também, o sensor de luz, ele tava bem desregulado. Porque a gente pediu uma modificação desse projeto aqui, pra gente modificar o nosso sensor de luz, a gente queria utilizar um LDR e o projetista acabou não dando ali a tensão necessária pra fazer o ajuste de acordo com o componente que a gente ia utilizar. Então nós tínhamos aí um ajuste bem errado na nossa placa, porque não tava compatível ali a sensibilidade pro sensor que a gente tava utilizando e além disso, parte do nosso circuito tava desligada. O engraçado é que a gente identificou esse erro até bem cedo, assim, o que agora, pensando no todo, assim, pensando com mais calma de tudo que passou, eu chego a ficar bem orgulhosa de ter identificado esse erro bem cedo. Então foi um dos primeiros dias de trabalho ali, onde a gente montou o circuito, não funcionou, pegamos o esquemático, comecei a analisar o esquemático e esse erro, eu identifiquei esse erro até bem cedo. O problema é que a gente começou a modificar as coisas aí na placa e colocar as coisas na placa e aí os erros começaram a acontecer por conta da montagem mesmo. Então eu cometi um erro muito escabroso que fez com que demorasse todo esse tempo, porque eu tava lendo o data sheet de um componente achando que era outro. Então eu fiz uma confusão ali nos arquivos e acabei tomando como as portas de um componente e as portas de outro. Então tava ligando tudo errado. Não sei nem como é que eu não queimei tudo isso aqui, porque eu tava fazendo uma confusão geral, assim. Entre outros pequenos errinhos, assim, da gente testar as resistências, fazer os cálculos, mas a partir do momento que a gente conseguiu fazer com que a simulação funcionasse, já foi um alívio. Porque quer dizer que o problema tava fisicamente mesmo, a gente só precisava identificar onde é que tava, se era um componente errado, o que que era, né. E no final o maior erro tava aqui, ó, bem aqui, né, nessa pessoinha aqui. Então eu fico orgulhosa e ao mesmo tempo fico muito triste, né. Mas fazer o que? Eu acho que é parte do aprendizado. E como o seu Clemir falou, eu nunca mais vou esquecer de analisar bem certinho o data sheet. Me organizar melhor também, quando eu for fazer essas coisas. Então observem agora o sensor de luz funcionando perfeitamente, ó. Então aqui o LED tá aceso, quando eu coloco a mão em cima, ele apaga. Quando eu libero, ele acende novamente. Legal, né. E ele fica ainda mais bacana construir circuitos com esse sensor aqui quando a gente tem o inversor. Porque daí ele consegue inverter essa lógica aqui e faz como se fosse de verdade uma luminária inteligente, assim. Então de noite ele acende e de dia ele apaga. Aqui tá o contrário, porque é assim que o sensor de luz funciona ao seu natural, né. Muito legal. Tô muito orgulhosa desse projetinho aqui. Bom, nesse momento eu não tenho aqui o PIC Kit pra fazer a gravação do meu PIC, ou pelo menos pra tentar começar a fazer essa gravação. Então eu vou aproveitar esse tempo enquanto eu tô aqui pra fazer a modificação no nosso bloquinho T. O nosso T veio com um erro na placa, que compromete 100% do circuito da placa. A gente não tem como aproveitar ela. Mas mesmo assim, o que a gente tá fazendo agora, esses bloquinhos, a gente precisa utilizar eles pra validar alguns exemplos de uso. Então o que eu vou fazer é, novamente, uma maravilhosa cambiarra, não. Recurso técnico. Um maravilhoso recurso técnico aqui atrás do bloquinho pra ele ficar, pelo menos, utilizável. Mas é claro que esse daqui vai precisar ser feito um reprojeto completo nesse bloquinho. Mas enquanto não fazemos o reprojeto, fazemos ele funcionar com recursos técnicos. Eu já desenvolvi minhas habilidades de solda, Olha aqui, eu já tô conseguindo pegar com uma mão, botar o estanho e segurar a placa. Ó, tô profissional já. Hoje foi um dia de bastante trabalho, mas agora eu já estou em casa. E antes de finalizar esse vídeo, eu queria compartilhar algumas coisas com vocês sobre o quanto é diferente, sabe, o trabalhar ou construir um projeto agora, num ambiente mais profissional, comparado com quando eu fazer projetos pra universidade. Com toda certeza, uma das coisas que é mais diferente entre criar um projeto dentro da graduação, um projeto de sala de aula, e um projeto que compõe um negócio é a parte de planejamento. Exatamente, é a parte que a gente menos dá atenção quando tá na graduação. Eu não sei vocês aí, mas eu, quando fazia planejamentos de projetos na graduação, eles eram extremamente amadores pra não dizer que eu só fazia qualquer coisa pra preencher o que o professor tinha pedido. Desculpe aos meus professores que me assistem, mas é verdade. Os meus planejamentos eram todos falsos. Até mesmo no TCC, que é um momento onde a gente tem que fazer um grande planejamento, né, construir um documento de texto, preencher vários requisitos, antes de construir de fato o que tu tá imaginando construir, ainda assim tem muita brecha pra te construir o que dá pra construir e não construir o que tu falou que ia construir. Na graduação tem muito esses jeitinhos, né, da gente conseguir entregar alguma coisa, mesmo não sendo exatamente o que a gente planejou. Porque, na verdade, a gente nem planejou tão bem assim. E quando a gente tá falando de um negócio, não tem como isso acontecer. Não tem como a gente não planejar ou planejar de maneira amadora ou planejar pela metade ou planejar num nível... Ah, vamos ver o que vai dar. Se a gente tiver, a gente faz. Se a gente não tiver, a gente faz outra coisa. Porque não é assim que funciona. Os eletroblocks são os eletroblocks. Eles precisam ser os eletroblocks e não qualquer outra coisa. A gente não tem como modificar esse projeto conforme a gente vai construindo, já que ele tá muito bem definido. E por não ter também praticado isso tanto na universidade, isso tem sido uma grande questão pra mim. Tem sido uma grande dificuldade mesmo em conseguir planejar as coisas, prever cada um dos passos, deixar tudo bem organizado. Porque isso ajuda a gente até a ter uma rotina de trabalho mesmo. De a gente conseguir saber o que a gente vai fazer todos os dias, o que precisa ser feito. Isso é extremamente importante pro nosso trabalho e também faz com que a gente consiga avaliar uma evolução no nosso projeto. Uma coisa que também acontece muito na graduação e que eu acho que, na verdade, toda vez que a gente tá trabalhando com hardware mesmo, é quando alguma coisa tá dando errado e a gente começa a fazer pequenas modificações e pequenos testes. E eu já percebi isso várias vezes na graduação e agora, nos eletroblocks, eu tenho tentado corrigir isso. que é quando a gente começa a andar em círculos, começa a ficar fazendo os mesmos testes, sabe? Um atrás do outro. Porque um teste leva a gente a crer que precisa dessa modificação. Daí a gente faz o teste número 2. Aí depois o teste número 2 faz com que a gente acredite que é necessário ser feito o teste número 3. E o teste número 3 faz com que a gente volte para o teste número 1, já que parece que o que era necessário era o teste número 1. Então a gente fica ali no 1, 2, 3, 1, 2, 3 o tempo todo. Isso aconteceu demais com o sensor de luz, na construção do sensor de luz. E isso também é por conta de uma falta de organização, uma falta de anotar cada uma das etapas e perceber, de fato, o que a gente tá fazendo. Às vezes parece que a gente tá tão saturado ali com aquele negócio, com aquele meio, com aqueles problemas, que a gente para de perceber o que a gente tá fazendo de verdade. Então esse foi um aspecto que eu percebi muito no meu trabalho e que eu quero muito modificar isso. Encontrar outras técnicas, uma forma de registrar, uma forma de me organizar, para que eu não perca tanto tempo nisso. Otimizar o meu tempo de trabalho, né? Deixar tudo mais leve, melhor e mais rápido. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo de trabalho. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o joinha nesse vídeo, comentar coisinhas aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!